Olá pessoal, bom dia. Estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho do que acontece nas nossas sessões mensais de coaching do grupo Mulheres de Mão na Massa, que é um grupo de empreendedoras e aspirantes a empreendedoras que estão querendo se desenvolver nessa área de empreendedorismo, ou seja, seja com competências mais técnicas da área de marketing e negócios e competências comportamentais como foco, disciplina, procrastinação, clareza. Então a gente faz cada mês uma sessão baseada num tema que representa uma dor que essas mulheres me relatam no seu processo de empreender. E esse mês, hoje especialmente, a gente tem uma sessão hoje à noite às 20h e o tema solicitado por elas é processo de trabalho produtivo. Então como é que funciona? Todo mês eu pego e crio uma ferramenta, uma folha de atividades e de exercícios e faço a sessão online que fica gravada. Estou mostrando aqui para vocês um pouquinho de tudo que eu coloco aqui para a gente trabalhar nessa sessão. Então tem exercícios, a gente faz isso online, ao vivo, depois fica gravado. Então esse é um exemplo, tá? É um exemplo mesmo. Todos os meses a gente tem uma ferramenta como essa. Essas ferramentas com esses vídeos das sessões estão gravados na área de membros. Então quem entrar hoje já tem acesso aos últimos três meses, que foi quando a gente começou. Então tem sessão sobre planejamento de 2018 para você ter um roteiro para criar suas metas e aquilo que você vai focar no ano. Depois disso a gente teve uma aula bem mais de marketing sobre aplicativos de redes sociais para você ter a sua presença digital, gerar o seu conteúdo. No último mês a gente fez uma sessão com uma ferramenta como essa aqui também, muito bacana, sobre procrastinação, que deu bastante resultado. E agora a gente está caminhando para o próximo passo dessa trilha de desenvolvimento aqui pessoal e profissional dessas mulheres, que é produtividade, processo de trabalho. Então eu pego sempre as perguntas delas, que são colocadas na comunidade previamente. E aí eu desenvolvo tanto um conteúdo quanto uma ferramenta de exercícios, porque essa é a base do coaching, né? Se a pessoa não gerar clareza sobre si própria, sobre o que é um problema para ela, na individualidade dela, ou o que faz ela se sabotar, né? Porque muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas a gente sabota através do comportamento. Então se a gente não tiver esses exercícios, essas perguntas, é só mais um conteúdo que fica enchendo a cabeça das pessoas e não gera clareza, não gera transformação individualmente falando. Então para quem quer esse grupo? Para mulheres que realmente querem se desenvolver e se transformar. Não é para quem quer só ficar ali assistindo passivamente, é para quem quer colocar a mão na massa, quem quer se comprometer e quem quer fazer um trabalho comigo como coach, no médio e longo prazo. Porque são sessões mensais, o valor é muito baratinho, é muito menos do que você vai extrair de valor desse projeto, mas como é em grupo, isso me viabiliza poder cobrar apenas sessenta e sete reais por mês. Eu tenho alguns planos com vantagens para quem paga semestral ou anual, então está na página de vendas. E eu estou aqui, passando aqui para fazer um convite para você que está na minha lista de e-mails, para conhecer esse trabalho nessa página de vendas, nesse link que está aqui embaixo. e se for para você, se você achar que é o seu momento, vem para cá, é muito bacana. As habilidades e as competências das mulheres que estão no grupo são muito complementares, a participação é muito ativa, o engajamento é alto. Eu também estou sempre lá na comunidade agregando mais valor, trago colaboradores, outros especialistas. Então esse mês a gente também vai ter uma live especial com uma outra coach sobre prosperidade financeira. Então estou sempre trazendo outros temas e outros colaboradores também. É um trabalho realmente que dá resultado se você se comprometer. Então estou passando aqui para fazer esse convite. Como hoje à noite a gente tem sessão, você pode ainda fazer a sua inscrição e pode cancelar a qualquer mês, a qualquer momento. Vai custar para você ir menos do que um lanche que você vai fazer por mês. Tá bom gente? Então fica aqui o convite. Um beijo grande, espero que você venha se juntar a nós aqui.